Felicidade Felicidade é a paz de Deus, a paz de Deus, minha casa tem. Felicidade é a paz de Deus, e a paz de Deus, minha casa tem. Meu casamento sem cartório e sem igreja, mas muito amor tenho pra dar e vender. Minha amada se entregou de corpo e alma, trazendo amor, muito amor para vencer. Na minha casa existe a paz de Deus, não desmorona e também não vai tremer. A minha companheira de verdade está em meus braços pra ganhar ou pra perder. A minha companheira de verdade está em meus braços pra ganhar ou pra perder. Estou vivendo com alguém que mais eu amo. Por esse alguém lutarei até morrer. Não estou ligando pra quem faz oposição, língua nos dentes, quem quiser pode bater. Meu casamento sem cartório e sem igreja, mas levo a sério e muito feliz me acho. Tem casamento que tem tanta papelada, mas não diz nada, vai tudo por água abaixo. Felicidade não é casar, felicidade é a paz de Deus. Felicidade é a paz de Deus e a paz de Deus minha casa tem. Felicidade é a paz de Deus. 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 O que é isso?